Assim como o calor de Manaus, o verão da Arábia Saudita é muito quente, especificamente nos meses de junho, julho e agosto. Uma das causas de ser tão quente é que a região está localizada no meio do deserto. E encontrar um lugar refrescante não é fácil, principalmente para aqueles que não têm opção para onde ir, como é o caso de animais de rua. Um vídeo de um lojista da Arábia Saudita fez sucesso no TikTok. Ele deixa um felino adentrar na sua loja de eletrônicos para fugir do ar seco e quente que a região estava recebendo. No vídeo, o gato sujinho aparece apalpando desesperadamente a porta da loja, pedindo para entrar. O vídeo já obteve mais de 3 milhões de visualizações e inúmeros comentários. Esse calor não está fácil para ninguém, né? Siga bem informado, nos acompanhe e se inscreva em nosso canal no YouTube. É o Portal Real Time 1. E aí